Vocês não vão acreditar na notícia bombástica que temos para revelar. Preparados para uma história surpreendente que pode mudar tudo? Então segurem-se aí, porque o canal do Vasco tem uma novidade que vai deixar vocês extremamente ansiosos. Após três longos anos, o atacante Rossi está de volta ao Vasco da Gama. Lembram-se daquele jogador que em 2019 conquistou o coração da torcida Cruz Maltina? Ele mesmo. Rossi marcou história na sua primeira passagem pelo clube com seus quatro gols e cinco assistências, formando uma parceria memorável com o Iago Pikachu. E acreditem, a informação não é mera especulação, foi confirmada pelo Elance e pelo Sport News Mundo. Sua trajetória no Vasco em 2019 foi emocionante, mas sua história não acabou por aí. Após uma passagem pelo Bahia e uma rescisão com o Al-Fazali, da Arábia Saudita, Rossi está de volta ao Brasil e, mais importante, de volta ao Vasco. Ele não só assistiu aos jogos do clube mesmo após sua despedida em 2020, como também conquistou uma identificação única com o Cruz Maltino. Nas redes sociais, demonstrações de carinho e pedidos fervorosos pela sua volta inundaram a internet. E agora, finalmente, esse pedido foi atendido. O retorno de Rossi pode trazer grandes frutos para o Vasco, que passa por uma fase difícil no Campeonato Brasileiro. Com passagens por times brasileiros como o Goiás e o Internacional, ele volta ao Brasil apaixonado pelo clube que o acolheu de maneira tão especial. A notícia é realmente emocionante, não é mesmo? Mas ainda não acabou. Para saber mais detalhes sobre essa incrível volta de Rossi ao Vasco e como isso pode impactar o time, vocês precisam ficar até o final do vídeo. Então não se esqueçam de se inscrever no canal e ativar as notificações para não perderem nenhum conteúdo exclusivo como esse. Agora queremos saber de vocês, qual é a opinião sobre essa bomba que acabamos de revelar? Deixem seus comentários e expectativas abaixo. Estamos contando com a torcida Cruz Maltina para compartilhar essa notícia surpreendente com todos os apaixonados pelo Vasco. Vamos juntos nessa jornada emocionante. Não se esqueçam de se inscrever e ativar as notificações para não perderem nenhum detalhe. Até breve!